Serrinha de Leste Filmes apresenta Carfondor 3 A Lenda de Adam Dias 12 e 13 de maio Jovens de Serrinha da Prata trazem para Saloá o filme mais aguardado do momento Com exibições sexta 12 de maio às 19 horas e às 20 e 30 E no sábado às 19 e 30 Ingressos a 6 reais à venda em farmácia do trabalhador do Agreste e padaria de Marconi O filme será exibido na rua de Jamelão ao lado da casa de Walter do Parque Apoio Saloá News 1 Zé Cabelereiro Valdi Lopes Danilo Pereira Padaria Modelo Farmácia do trabalhador do Agreste Lava Jato Azevedo Constrular Saloá E Grupo Barra Nova Carfondor 3 A Lenda de Adam Apoio Obrigado.